Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é quarta-feira Tenho que ir no centro de BH resolver alguns assuntos pessoais Vou aproveitar, né gente, dar aquela passadinha em algumas lojas Ver se eu encontro algumas coisas lá pra minha casa, né, algumas coisinhas assim mais fofurentas Vou levar vocês com a gente, com a gente porque sabe quem vai hoje, gente? Olha quem vai É nóis, que é nóis O que que aconteceu que você não apareceu no último vídeo, amor? Ele tava passando mal, gente, eu falei, eu falei com você, eu tô passando mal, não quero aparecer não Tô mal, tô mal, tô mal, tá mal, é por isso, gente Já acham que é por causa de faxina? Eu não vou correr da faxina não, gente, eu vou fazer a faxina pra ficar tranquilo Tá passando muito mal mesmo Ele me ajuda em casa, gente, sem reclamar, tá? Eu falei, aquilo foi zoando mesmo, na zoeira Mas ele não tava bem, né, nem todo dia a gente tá bem pra aparecer sim, pra dar as caras nas câmeras, né E aí eu entendo também, né, o lado dele, tava passando mal e não quis aparecer Curte aqui o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora pra mais um vídeo Oh, yeah Even in my wildest dreams I didn't think we were destined to be And now you're laying next to me Everything feels like, oh, yeah When I give you every part of me I can't believe this is reality And now you're laying next to me Everything feels like, oh, yeah Passamos aqui no Carrefour pra dar uma olhada aqui nos pneus Que a gente tava precisando de pneus, sabe, trocar pneu do carro Porque vamos pro encontro da igreja no final de semana E o meu carro não tá podendo andar assim pra longe, gente Porque os pneus já tá passando da hora de trocar Só que não tá compensando porque não tá barato não, sabe? E aí a gente vai olhar no Walmart, em outros lugares E não tem como deixar de vir aqui, né, gente? E não olhar as coisas de casa, olha só Pode olhar as coisas de casa? Não pode, né? Olhar não paga, né? Até o Aende gosta, gente, olha pra você ver De olho nas coisas, ele fica caçando as coisinhas rosas pra mim Olha que lindo esses vidros aqui, olha esses potes de vidro R$29,99 Tem o médio ali, ó, de R$24,99 E tem o menorzinho de R$9,99 Olha que bonita essa taça, gente, olha R$5,99 Olha essas travessas de louça, gente, que lindo Não dá pra me ficar falando não porque tá passando música Não dá pra me ficar falando não porque tá passando música Não dá pra me ficar falando não porque tá passando música Ah, que bonitinho Olha o tamanho dessa frigideira Tem tantas cores, mas não tem rosa Ah, rosa é difícil demais de encontrar Não dá pra me ficar falando não porque tá passando música Não dá pra me ficar falando não porque tá passando música E aí tem um frigão também, gente? Bonita, hein? Quanto que é? R$9,99 Pô aí, vai que eu vou te dar Vou pegar R$9,99 E esse aqui tem uns pequenininhos, ó Aí, bonito, vai botar na mesa aí, ó Quanto será cada um? Esse é R$4,99 E o grande é... Então o pequeno tem que ser R$4,00, né? Vou montar pra vocês Rózinha Vai O azul, o vinho, ele é de pipoca Não, eu podia levar dois a rosa e dois a azul Então leva dois a azul e dois rosas O outro é de sorvete O outro é de sorvete Você viu que eu queria toalha de preto? Tem que saber qual deles que é Esse é esse, esse é esse daí Eu acho que é esse daí, ó E é esse que eu uso Esse é mais de... É, esse que combina mais... Leva Você pegou dois rosas desse aqui? Pega o azul também Você é pão de prato, né? Vou pegar um desse Vou pegar É igual criança na... No corredor de brinquedos Não, eu vou pegar Olha essa tigela Que linda Ó, R$24,99 Azul Tem a verde Olha que linda Maravilhosa Tem as branquinhas tradicionais Assim, né? Também, ó E varia R$6,99 Eu tô com fome Nossa, Deus Sem preço Tem estampadinha Ó, de R$11,99 Olha a de melancia Que gracinha Olha que linda Essa R$11,99, ó Tem outras estampas aqui Tem assim também Olha que lindinha É menorzinha R$13,99 O que você tá procurando, amor? Eu quero sim Um prato Prato? É aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é um prato, não é? Ah Aí eu Sabe o que eu tô pensando No prato? Cheio de comida aqui, ó Arroz, feijão, carne Macarrão Vamos almoçar? Ô, meu Deus do céu Esse homem só pensa em comida, gente Não, eu tô compondo Que gracinha R$17,99, ó É prato fundo Que lindo É, prato fundo é bom Esse cabe mais com medo Cabe mais, né, amor? É Aqui, que lindo Olha essas daqui Que luxo, gente Que gracinha Maravilhosa, olha Olha que gracinha Tamanho desse potinho R$7,99, ó Esse daqui parece uma florzinha em cima, né, ó Lintinho Tem maior também, ó Quanto que é esse? Peguei esse formato também R$11,99 Aqui Ah, é Esse é tipo É baleirinho, olha Um baleiro, né? Não, mas baleiro com colher? Não, então assim O formato dele é de ficar assim, ó Tombadinho É R$13,99 Que gracinha Achei interessante, ó Que aperta aqui E abre, ó Esse é Cadê? R$7,99 Aqui, ó Isso aqui é tipo um açucareiro, não é? Eu acho que sim Parece um açucareiro Vou comprar um negócio desse aqui, ó Pra quando ainda estiver estressado Eu vou lá, ó Faço uma massaginha nele, né? Aí, aí, ó Aparece nos vídeos Todos os vídeos Aí todos os vídeos vai aparecer Ai, Deus E ela olha, 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 olha Mas não leva nada Paramos pra almoçar agora, ó Um pratinho meu Aqui tem uma porçãozinha de churrasco Do Aende Alguém quer? Alguém aceita? Agora vai me deixar em paz Em paz pra gastar? Pode gastar? Pode Gastar Bom, saímos lá do centrão de BH Já resolvemos que tinha que resolver lá Fui em algumas lojas E agora estamos aqui no shopping Via shopping Barreiro Via shopping Barreiro Via shopping aqui no Barreiro É... Que eu vim aqui na loja Lebesquik Foi uma inscrita do canal Que me indicou Me mandou mensagem lá no Instagram Falando pra mim Que eu ia encontrar algumas coisinhas, né? Pra colocar lá na cozinha E andando lá no centro de BH Encontrei com a Paula Que é do Padre Eustáquio Fiquei muito feliz De ser reconhecida aí por ela Um beijo pra você, Paula Muito obrigada pelo carinho E pode deixar que eu vou falar Pra minha mãe montar um canal, tá? Que ela tava falando, gente Que era bom se a minha mãe Montasse um canal também Tá bom, mãe? Tá vendo aí o vídeo? A Paula E tem várias meninas aqui Que pedem pra senhora Montar um canal também Olha aqui Que gravíssimo Interessante Não tem que ter visto assim, não? Já vai ralando É, vai ralando Já cai dentro aí Já cai dentro Aqui o tamanzinho desse É, vai ralando Ué, parece que tá mais doido que eu Pra comprar os negócios, gente Olha aqui, Laís Não, Laís, olha esse outro aqui, Laís É, mãe, mas fica querendo Colocar aí no topo Olha que legal Que lindo Essa é pequenininha Essa é minha colher Essa aqui não dá pra você não, amor Não dá pra você Ainda tá me deixando doido Eu já fico doida com essas lojas Doido pra comprar E aqui o Ainda Amor, olha esse Olha esse Olha aqui Tá me deixando doida, gente Se eu for olhar o Ainda Eu levo tudo Bom, né? Bom que o marido não reclama Isso tá bonito, né? Os dois tão bonitos Ai, que fofinho Ah não, gente Vou ter que levar Olha isso daqui Olha esse que lindo Só que esse aqui tá caro R$24,99 Esse é R$9,99 Melhor você levar esses aí Mas só o rosa Olha, tem o verde O azul também, não? Tem que lindinho Assim, ó Ai, que lindo Olha assim Tchau Amor Oi Podemos fazer um lanchinho? Tô com fome Meu Deus Já tem mais de duas horas Que nós almoçamos Tô achando que você tem que tomar remédio pra vermelha ainda Não, não É fase de crescimento Aqui, gente Eu chamei ela pra fazer um lanche Aí ela me deu Olha Um chocolate aqui Metade do chocolate ainda Olha se eu aguento um trem desse Artiu casa, né? A multa cansada Demorou demais a conta Demorou, né? O dia inteiro na rua Literalmente o dia inteiro na rua, gente Saímos de casa Oito horas da manhã E agora são o quê? São quase dezoito horas já Nós estamos em contagem Temos que ir pra Betim ainda Mas é porque custa sair Quando sai Ficar o dia todo E a gente foi resolver outras coisas Foi O negócio do carro Hoje não foi só loja, tá, gente? É, o negócio do carro também Acabou que não resolveu o negócio do carro ainda Que eu fui fazer pesquisa do pneu de preço E Betim tá mais barato Amanhã eu vou ter que voltar No centro de Betim Pra trocar os dois pneus da frente do carro É, mas então é isso Lá em casa eu mostro pra vocês O que que compramos E só pra vocês não esquecerem É nós que é heróis Chegamos em casa aqui então Pegamos engarrafamento Agarrou um pouquinho no meio do caminho E já coloquei as coisas aqui em cima da mesa Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Tem uma coisa mais linda que a outra Então senta aqui pra mostrar pra vocês Só fica mais fácil Eu tô olhando aqui Vou começar ali pelo carrefour Porque eu fui no carrefour, gente E não podia deixar de trazer nada, né? Porque a gente vê as coisas E quer trazer tudo Mas tem que regrar, né? Porque senão não dá Olha pra vocês verem Eu achei uns paninhos de prato lá bem legal Olha que lindo esse daqui, ó De cupcake, rosinha E aí trouxe esse aqui também, ó Clarinho Que é um rosinha claro De cupcake também Eu achei muito lindinho E a moça que tava lá mexendo com essas coisas Falou que tinha chegado na segunda-feira Então tava lá fresquinho E tava assim Tinha os joguinhos todos completos, sabe? Aí eu trouxe também, ó Paninhos assim também Olha que bonitinho Tipo pra usar Não sei se é um joguinho americano que fala Mas dá pra gente montar, né? As mesinhas aí De um café da manhã Alguma coisa assim Aí eu trouxe dois rosinha Um pra mim e um pra Laura Pra quando a gente for montar E trouxe dois azuis Pra eles não ficarem assim, né, gente? Muito tímido no rosto Aí deixa eu separar aqui O que eu já mostrei E aí eu trouxe aqui? E aí eu trouxe também, olha Essa toalhinha assim, ó De café, né? Aquelas toalhinhas menores Que eu gosto de colocar em cima do fogão Eu acho que fica tão bonitinho Vai ficar bem legal, ó E é combinando também com o outro forrinho E tinha também a passadeira E tinha também a passadeira, gente Trouxe até a passadeira, ó Pra fazer um joguinho todo aí, então Tudo no rosa E tive que trazer mais um paninho De prato, ó Olha que gracinha Eu acho que esses paninhos Se eu não me engano Tava R$5,99 A passadeira tava R$7,99 E a toalhinha maior tava R$9,99 Eu achei com o precinho bem em conta É por isso que eu trouxe E achei esse balde também em conta, ó O balde foi R$9,90 Achei que o preço bom também, transparente O Aelê tá ali barrendo pra me lembrar Que eu comprei também a vassoura rosa também, ó Essa daqui é melhor Porque ela é mais estreita aqui, ó E aí ela enfia debaixo das coisas Debaixo da minha cama Porque a minha cama é bem baixa Do rack aqui, do sofá Porque a outra que eu comprei Ela é bem larga, assim, alta E quando eu ia passar a vassoura Debaixo das coisas Não dava Aí às vezes tinha que arredar Ficava, dificultava mais Pronto, do Carrefour foi isso Aí depois a gente passou no Walmart Pra olhar o preço dos pneus lá E aí a gente comprou Eu, 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 né Cabei comprando mais paninho, ó De limpeza Porque esses paninhos são ótimos Os últimos que eu comprei Desses paninhos Nos supermercados BH Eu não gostei Eu tenho que olhar até a composição direitinho Porque os outros Eles são de microfibra Mas parece que tem uma outra composição ali, gente Que eles não, não seca direito É ruim, sabe? E esses aqui são bons, ó Com quatro paninhos R$9,90 Achei com preço muito bom Vou mostrar pra vocês agora Algumas coisas Que eu comprei lá no mundo das utilidades No centro de BH As coisas lá Eu achei com preço bem legal também Aí achei aqui, ó É Ai, meu Deus Ai, Senhor Voltando aqui Então eu comprei lá Esse joguinho aqui, ó De peneira Foi R$2,99, ó Com três peneirinhas Olha que lindinho Eu achei Escovinha pra pia, olha Com suportezinho Eu queria aquela que tinha também O suporte pra colocar a bucha E o detergente Mas eu não encontrei Aí trouxe só escovinha, ó De flor Foi R$9,99 Esses descansos de panela aqui, ó Achei com preço bem legal também Tava R$2,99 cada um, ó Trouxe esses dois Essa jarrinha menorzinha Olha que gracinha Foi R$7,99, ó Pra colocar um leite, né Na mesa Alguma coisa assim Agora esses daqui Foi outra loja Lá do centro De BH também Que eu não lembro o nome Essa daqui Que a gente foi em várias lojas E aí eu trouxe Esse ralador Olha Que legal Esse ralador Eu não queria trazer ralador Não, porque eu já tenho um aqui E o meu é muito bom Só que o Ainda Ficou insistindo, gente O Ainda é pior que eu Pra Pra comprar os negócios Compra, Laís Eu acabei trazendo O ralador Rosa Esse daqui Foi R$9,99 Aí trouxe Esse O que que é isso aqui mesmo? Afiador de faca Afiador de faca Olha que gracinha Eu achei bem legal O meu preço R$4,99 Vamos ver se funciona Vamos ver se afia A faca mesmo E a luva, gente Ainda já tá aqui mostrando Pra vocês Luva de silicone Pra mim Pegar Nas coisas quentes R$15,99 Que foi essa luva E agora Os que tem aqui Foi na Le Biscuit Eu fui na Le Biscuit Do shopping Eu falei pra vocês O shopping Eu já até esqueci Via shopping Via shopping No barreiro No barreiro Porque a Letícia Já tinha ido lá Na Le Biscuit Do Itaú Então eu já sabia Mais ou menos Eu quis ir em outra Le Biscuit Porque costuma ter Algumas coisinhas Diferentes Mesmo sendo a mesma loja Às vezes não tem Uma mercadoria nenhuma Tem na outra Aí eu comprei Esse jogo de potes Aqui, ó São 20 potes 12 potes E eu acho Que tava R$14,99 Isso mesmo Comprei dois Baldes pra pipoca Porque aqui em casa A gente sempre faz Pra assistir um filme Aí comprei dois Porque fica um Pro Paulo e pra Laura Um pra mim A gente sempre senta aqui Pra assistir os filmes Aqui na verdade Tem que ser um só Pra mim desse Daqui a pouco O negócio de vídeo Pra você Tinha que ser Aquele maior Sabe Não sei quantos litros Aí comprei Essas tigelinhas Aqui, gente Eu achei elas Com preço muito bom E elas parecem De louça Não sei se pelo Vídeo vai dar Pra perceber Mas ela parece louça Sabe Tinha outras estampas E eu achei Com preço bom Ela tava R$4,99 Se eu não me engano E o plástico Dela é bem duro Ele é bom Gostei demais Aí eu trouxe Seis tigelinhas Dessa Pra gente Comer uma sobremesa Um sorvete Comprei esses pratos Aqui também Esse menorzinho E comprei Esse maior Porque eu já tenho Dois desse daqui Então comprei Mais dois Do grande Pra inteirar Fazer o joguinho Pros meninos Comerem tudo igual Senão Sempre eu E lá ainda Ficava com o prato branco E os meninos Com o prato transparente Só que na verdade Eu não gosto Comer esse prato Porque ele é raso Eu gosto Comer do prato fundo Você tem Mas você tem que comer Você tem que falar Que você não gosta Eu passei um prato Desse aqui fundo Só que não tinha Gente No dia a dia Tem que ser aqueles De sopa Os bem fundão Sabe Aí cabe tudo Porque ele come bastante Eu vou comer ele vazia Vacia Vocês já perceberam Aí nos vídeos Que ele levanta Duas, três vezes Durante o jantar Ou durante o almoço Pra repetir E desse pequenininho Eu trouxe três Porque eu só tinha um E aí trouxe três Pra ficar quatro Pra ficar melhor No quadro joguinho Ai gente Esse daqui É muito bonitinho Olha isso daqui Gente Que gracinho Tem muito bonitinho Esses baldinhos Gente Eu apaixonei Tinha três Desse maiorzinho rosa E eu trouxe só um Porque foi nove e noventa E eu tava com dó De dar nove Dez reais Praticamente Cada baldinho desse É de metal E trouxe o pequenininho Olha que lindo Aí tô pensando Em colocar alguma florzinha Aqui dentro Eu posso plantar Aqui dentro Não sei Tô vendo ainda O que eu vou fazer Mas só de ver Que era rosa Meu olho até Brilhou Na hora que eu vi Essas foram as comprinhas Que eu fiz aqui Pra casa Eu não falei muito Lá em algumas lojas Porque tinha música Gente Então se não Dá direitos autorais Então eu não Fiquei falando muito Mostrei mais pra vocês Deixe seu like Aqui pra gente Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo É nóis que é nóis Tchau 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 Tchau